No começo do século passado, as fábricas de automóveis só produziam carros pretos. Hoje existem inúmeras marcas, modelos e cores no mercado. Mesmo assim, tem quem prefira dar um toque personalizado na sua máquina. Ter um carro comum é coisa do passado. A moda agora são os carros personalizados. E cada dia surgem acessórios e serviços que possibilitam mais você colocar o seu carro no seu estilo. Sabe aquele carrão do cinema? Ele pode estar na sua casa. Cada dia mais vemos pelas ruas carros que fogem do padrão. Os carros personalizados saíram do cinema e da TV para as ruas da cidade. Quem não se lembra do carro de De Volta para o Futuro? O Deloro DMC, todo customizado, bem ao estilo maluco do Dr. Hermet Brown. Quer outra máquina a cara do dono? O super carro do Dr. Bugiganga. E qual garota que não sonhou com um meigo carro da Penélope Charmosa do desenho Corrida Maluca? Das telas para a vida real. Hoje tem uma galera com carros personalizados. Uma febre já há alguns anos são os carros envenenados com som. Eles fazem sucesso, como é o caso de uma galera de Goiânia que começou a colocar som nos carros para fazer festa somente com som automotivo. Em 97 a gente fez um evento na cidade de Umas que usou, em vez do som mecânico, som automotivo. Aí de lá para cá vem crescendo cada vez mais essa parte de equipar carro, de trabalhar com som automotivo. A gente trabalha com som, com acessórios. Isso em tudo que envolve carros, a gente trabalha. Vocês têm um padrão do que vocês estão no carro ou isso varia? Isso varia do gosto do cliente. Cada cliente quer equipar o carro dele do modo dele. O que pode ser modificado no carro? Tudo, de roda, de cor, de parte de som, de acessórios, de bancos. Hoje a empresa trabalha com toda a linha de montagem. Desde a fabricação dos suportes, a instalação e manutenção dos sons automotivos. O céu é o limite para tanta criatividade. Basta você ter uma ideia que o pessoal aqui da loja vai tornar seu sonho realidade. E se já era moda tunar o carro com som, agora virou febre. Depois das várias músicas de sertanejo universitário que falam de carros. Tá vendo em mim, dó de rã, porque eu sou 160, mulherada louca, e já é nova, e já é venta. Agora eu fui de doce igual caramelo, tô tirando boca de camaro amarelo. Milão de roupa é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da fiorino. Com esse incentivo, a galera que curte esse estilo de festa não resiste. E logo personaliza seu carro, como é o caso do Fabiano Seabra. Fabiano, por que você personalizou o seu carro? Um dos motivos que eu personalizei meu carro é o hobby que eu tenho, desde a infância, né? Aí eu modifiquei meu carro aqui para a Belvox, que é só automotivo, é a minha área, que eu gosto mais. Então o seu carro, hoje você colocou ele com o seu estilo? Como o meu estilo, que eu gosto bastante só automotivo. O que você modificou basicamente nele hoje? Eu forrei as portas, coloquei quatro de grave atrás, coloquei as rodas, coloquei a suspensão. Realmente, galera, carros personalizados são a cara do dono. Sabe também quem tem o carro personalizado totalmente ao seu estilo? O carro não, os carros, porque ele teve vários. Batman, o Homem-Morcego. Mas essa você acompanha no No Sofá.